Kim, falamos do primeiro bloco da situação do Brasil, vamos falar agora um pouco de São Paulo, você é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pela União do Brasil, que é o seu partido, e estamos num momento em que está se decidindo ainda a pré-candidatura, estamos com vários pré-candidatos, inclusive um deles é o atual prefeito Ricardo Nunes, e há outros candidatos também de peso, o Boulos para o PSOL e o PT também juntos, o Iano e o Boulos, agora com a Marta como vice, e a Tabata Amaral, ainda não tem vice, mas ela também é uma candidata bastante importante com uma certa visibilidade, e a Marina Helena para o Partido Novo. O que você está achando? Quem é o seu maior adversário nesse momento? E com quem você acha que eventualmente você disputaria um segundo turno nas eleições desse ano? Sem dúvida nenhuma, o meu maior adversário é Guilherme Boulos. Para mim, a disputa na Prefeitura de São Paulo no primeiro turno é quem é que vai para o segundo turno contra Guilherme Boulos, ou seja, quem é que tem as melhores chances de derrotar o Guilherme Boulos no segundo turno? Acho que, infelizmente, é um sujeito que tem o recall da última eleição, em que ele não teve nenhum do seu radicalismo exposto, porque não era visto como um candidato viável, então acabou passando em colume, dessa vez é diferente, ele já começa como o primeiro nas pesquisas, então vai ser alvo praticamente todos os pré-candidatos, com exceção da Tabata Amaral. E nós temos aí o dever de demonstrar todo o histórico dele, que ele se vende na televisão, no tempo de televisão dele, como sujeito calmo, como sujeito de centro, como sujeito razoável, agora a gente conhece a trajetória política dele, ele se fez um movimento de invasão de propriedade privada, de cometimento de crime, um sujeito que já foi desistido pela polícia, um sujeito que tem um histórico que tem, o próprio, em fotos dele, invadindo, o ministério, eu engano, era o ministério da fazenda durante o governo Temer, contra reformas que estavam em tramitação, e isso não é considerado antidemocrático pelo Supremo Tribunal Federal, está todo mundo solto, ele está aí disputando a eleição para a Prefeitura de São Paulo, mesmo com o movimento dele tendo destruído o ministério de maneira absolutamente antidemocrática, contra uma matéria que estava sendo aprovada pelo Congresso Nacional. E depois a clássica entrevista dele na Paulista, justificando a depredação e o vandalismo, falando o que são algumas vidraças quebradas perto do que as empresas fazem com o povo brasileiro. E agora ele está aí, transitando em setores da elite brasileira, querendo se vender como sujeito razoável, como sujeito de centro, mas a gente conhece o histórico dele, é um sujeito ainda pior, na minha avaliação, do que o PT é o PSOL, que é mais radical, que abertamente, mais ainda abertamente do que o PT, defende ditaduras de extrema esquerda, e que o PSOL, vamos lembrar, é o partido responsável pela pior administração do Brasil, que é da cidade de Belém. O ex-deputado foi meu colega Edmilson Rodrigues, administra hoje a cidade de Belém, e é o prefeito mais rejeitado dentre as 100 maiores cidades do país. A aprovação dele é de 6%. Conheço bem Belém, minha mãe é paraense, nasceu em Santa Isabel, eu frequentei Belém, Anarindeu, a Castanhal, minha infância inteira, e assim, de fato, hoje a cidade está um lixo, a cidade está absolutamente abandonada, não há um setor sequer que você possa falar que está sendo bem administrado. Há uma calamidade de segurança pública, a calamidade de segurança pública chegou a tal ponto que eu vi outro dia uma propaganda de um pré-candidato dizendo que seria o Batman da cidade, ou seja, já tem o cara propondo ser um vigilante. Na tragédia, viramos comédia, basicamente. Exatamente. E esse é o risco que a gente corre de trazer para a cidade de São Paulo. Pois é, mas justamente esse ponto, a questão que você falou das elites, mas eu vou te fazer outra pergunta. E a população mais pobre? Porque em São Paulo, o reduto eleitoral, as pessoas que votam num candidato como o Boulos, são as camadas mais pobres da população, as camadas mais simples, que, de fato, em São Paulo, a gente vê isso todo dia, até conversando com as pessoas, estão vivendo mal, eles vivem mal pelo transporte público, que é ruim e é caro, pelo aumento da inflação, o custo de vida é muito alto. E um candidato que pode apresentar uma proposta como passe livre poderia, de fato, aneliar a simpatia de quem mora na periferia, de quem precisa pegar várias conduções para chegar ao trabalho. Você não acha que, desta vez, o mal-estar das camadas mais baixas pode levar à eleição de Boulos, porque o outro lado não consegue apresentar soluções viáveis? Eu discordo. Eu acho que, primeiro, aí é o nosso papel de mostrar que a direita tem soluções viáveis, principalmente para os mais pobres, e que hoje a cidade, o Estado, o Estado com o E maiúsculo, expolia os mais pobres, rouba institucionalmente os mais pobres, para passar o dinheiro para os amigos do governo, os grandes empresários amigos do governo, ou também para a elite pública, como eu coloquei, para os juízes, para os promotores, para os deputados, para os senadores, que tomam conta do orçamento do nosso país. Ou seja, hoje, se o mais pobre paga muito imposto e recebe pouco serviço público, é em razão do modelo defendido por Guilherme Boulos do seu grupo político que está no poder. E vamos lembrar, Lula ganhou na cidade de São Paulo, mas hoje a aprovação dele está menor do que a do governador Tarcísio de Freitas. O jogo virou, o jogo se inverteu. Então, há uma mudança no pensamento da população e eu lembro também de uma pesquisa que o próprio PT fez quando o Haddad foi derrotado na periferia para saber por que a periferia não havia votado no PT. E uma das razões era porque a periferia de São Paulo não acredita na dicotomia patrão quanto empregado. Ele entende que o empregado e o patrão estão no mesmo barco, se a empresa vai mal, todo mundo vai mal. E um ponto que eu vou discordar de você, não acho que o principal eleitorado de Guilherme Boulos esteja nas periferias. O que a última eleição demonstrou é que a votação de Guilherme Boulos nas elites foi a melhor entre todos os candidatos à prefeitura de São Paulo. Ou seja, é a síndrome do rico culpado. Aquele cara, ah, puta, nasci rico, eu sou um herdeiro que nunca trabalhou na vida, eu vou compensar essa minha culpa de ser rico votando no PSOL. É a esquerda caviar que a gente chama. Então, ele conseguiu, ele perdeu na periferia para Celso Russomano, que ficou em terceiro ou quarto lugar, perdeu na periferia para Bruno Covas e agora, ironicamente, para tentar ganhar a periferia, chama uma socialite, que é a Marta Suplicy para ser a sua vice. Então, é paradoxal. Ele é um cara que se vende como um pobre coitado. Então, eu vou até colocar, contar uma coisa aqui que acho que eu nunca falei publicamente. O Boulos, ele fica com essa demagogia com esse populismo de ficar andando com o Celtinha dele, mas, eu me lembro, antes mesmo dele ser deputado, muitos anos antes dele ser deputado, três ou quatro anos, eu fui dar uma entrevista para o podcast do Rafinha Bastos, e saindo, eu encontrei o Boulos entrando, o Boulos chegando, que ele ia dar a entrevista depois de mim. E ele chegou, meu amigo, numa defender, com três armários junto com ele, e também agora vem falar que tem o Celtinha. o sujeito nasceu, foi criado em Pinheiros, mudou para o Campo Limpo agora para fazer o cosplay de pobre, mas os pais dele são riquíssimos, são conhecidos na cidade de São Paulo, fazem parte da elite paulistana, e ele quer se vender como um sujeito pobre. Primeiro, um cara que nasceu rico, que estudou nos melhores colégios, que teve as melhores oportunidades como ele, chegou na etapa da vida dele que ele está, mesmo, vamos desconsiderar toda a trajetória, vamos desconsiderar todo o trabalho que ele possa ter feito antes de ser deputado federal. Se o sujeito, com dois anos de mandato de deputado federal, continua com o Celt, ele não consegue administrar nenhum próprio patrimônio, muito menos, não estou nem falando do deputado roubar, nem nada do tipo, o deputado ganha 40 mil reais por mês, e ele gasta lá, foi meio milhão de reais para fazer propaganda própria com dinheiro de verba de gabinete, só com dinheiro, com dinheiro de cota parlamentar, só com dinheiro que ele gastou de cota parlamentar para fazer propaganda de si próprio, de mandato, o sujeito já compraria um aporte facilmente, então eu fico com essa demagogia, com esse populismo, mas na prática assim, não sei no nome, assim como eu não sei no nome de quem estava o jatinho que ele andou, não sei no nome de quem está essa defenda, mas eu sei que assim, senão o Celtinha não é o dia a dia da realidade da vida dele. Mas deixa eu fazer, agora eu vou falar sobre isso, mas deixa eu fazer o advogado do diabo, você falou que os maiores retutos eleitorais eventuais do Boulos estão não em Parelheiros, mas na Vila Madalena, de fato, na Vila Mariana ou no próprio Pinheiros, mas ao mesmo tempo, a cidade de São Paulo, na última eleição, quem ganhou foi Lula, e quem ganhou também como no governo do Estado, não foi o Tarcísio, foi o Haddad, no município de São Paulo, e ao mesmo tempo, o Boulos foi o deputado federal mais votado do Estado de São Paulo, mais de um milhão de votos. Assim, é de fato isso, ou seja, a elite paulistana pode até ser pessoalista, mas é pouca gente, ele recebeu um milhão de votos, e o PT ganhou no município, seja na presidência que aqui no Estado. Você tem certeza que é só a elite que vai votar ele? Não, 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 não digo que é só a elite, eu digo que ele não é o candidato dos mais pobres, assim, proporcionalmente, em números absolutos, é evidente, nós temos muito mais pobres do que ricos na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, no Brasil, e isso é demonstrado pelo número absoluto de votos que o Guilherme Boulos teve. Agora, proporcionalmente, não casa a narrativa dele de ser o candidato dos mais pobres com a proporção de votos que o PSOL, vamos lembrar, o PSOL é da esquerda do Leblon, o PSOL é da elite esquerdista carioca, que considerava o PT uma esquerda suja e que quis fazer uma esquerda limpinha, né, e a esquerda da elite, inclusive, dos artistas, da Barra, dos artistas do Rio de Janeiro, que veio para São Paulo e ganhou força em São Paulo, principalmente com a figura de Guilherme Boulos. Então, não acho que ele tenha só, não é fato que ele tenha só voto nas elites, eu digo que, proporcionalmente, ele é o candidato mais que tem votado nas elites, não acho também que ele seja o candidato da elite paulistana mesmo, porque a elite paulistana é plural, né, há várias pessoas que apoiam várias ideologias diferentes e reforço, né, ele tem um recall muito forte da última eleição, como você colocou, a cidade de São Paulo é a cidade mais esquerdista do estado de São Paulo, não é uma cidade esquerdista, mas é a cidade mais à esquerda do estado, né, comparado com o interior de São Paulo, a cidade de São Paulo está mais à esquerda, acho que a grande parte do eleitorado, o grosso do eleitorado não tem viés político-partidário, não tem viés ideológico, quer saber dos seus problemas reais sendo solucionados, e aí eu acho que entra o nosso papel de desmascarar Guilherme Boulos e mostrar que ele não tem solução nenhuma para a vida real. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no judiciário, no executivo, no legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL, é só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.